Estamos subindo aqui para checar ancoragem, ponto de ancoragem, corda, se está tudo em excelentes condições para manter total segurança de qualquer competidor, de qualquer participante que vem aqui conosco no Pets and Hoop Trip. O Pets and Hoop Trip O Pets and Hoop Trip O Pets and Hoop Trip Música Estamos aqui em Piracicaba no Petzal Wolf Trip Latino América hoje no primeiro dia de evento, categoria individual Estamos com todas as equipes muito motivadas todos os atletas muito motivados prontos para iniciar a atividade Nossa expectativa é muito grande temos 11 países diferentes inclusive os Blackhawks, campeões brasileiros do ano passado, em 2014 e a equipe russa, campeã mundial em 2014 A expectativa está muito forte para ver quem chegam nas finais para a gente ver exatamente o nível do campeonato Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.